Olha a bola, a defesa está aberta, não deu para o goleirão, gol! Um gol que mostra o entrosamento do time, Thiago. A bola rodou de pé em pé até ele ficar na cara do gol. E essa postura ofensiva, Caião, nada de segurar o resultado, nada de segurar a vantagem. E é assim que tem que ser, jogar para frente, tentar a goleada, é assim que se faz. E é assim que se faz.